Vamos a rota policial. Um desentendimento levou uma jovem de 19 anos a cometer um crime na madrugada desta quarta-feira no bairro do Getate. A vítima era namorado da mãe dela. Semildo Ferreira Carvalho, de 39 anos, foi assassinado com um golpe de faca nesta madrugada no bairro do Getate, em Tucuruí. Segundo a polícia, a filha da namorada da vítima teria praticado o crime. Segundo informações, esse indivíduo estava lá com som, escutando música próximo da residência dessa senhora. Ela se sentiu incomodada, pediu para que ele saísse do local. Ele havia se recusado, então ela pegou uma faca e desferiu um golpe nas suas costas. As marcas da violência são visíveis. Cadeiras quebradas e manchas de sangue. O crime aconteceu na casa da namorada de Semildo. Ele ainda tentou pedir socorro, mas caiu a cerca de 50 metros do local e morreu no meio da rua. O irmão da vítima conta como o crime aconteceu. Aconteceu porque a gente começou a brincar na casa do meu irmão. E de repente, nessa brincadeira da casa do meu irmão, a gente saiu para a casa da namorada dele. Já há umas 12 horas da noite. E lá, por causa de um som, que a mãe dela, a namorada dele aumentou, a filha dela estava dormindo e não gostou. E aí a filha dela baixou e ela aumentou de novo. E a filha dela baixou e aí meu irmão saiu para fora com as três moças que estavam junto com ele. E aí eu estava deitado no quarto lá e quando eu dei de ferro, já estava acontecendo um ato. Se pegaram brigando os dois, aí ele virou as costas e ela foi lá dentro, pegou uma faca e deu uma facada nas costas dele. Aliás, duas facadas. E ele não teve o que fazer, morreu de imediato. A cena de violência na rua Amapá, onde a autora do crime e a vítima moravam, chamou a atenção de familiares, amigos e vizinhos. Pois não há explicação para tamanha crueldade. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, dá detalhes do momento em que o assassinato aconteceu. Foi na hora que eles desceram para a casa delas aí, os dois homens. Daí começou a briga, começou a quebradeira. Ele já ia saindo para ir embora. E ela saiu lá de dentro com a faca e furou ele bem à frente da casa dela. Ele subiu, caiu. Aí o irmão foi lá para cima e disse que ele estava desmaiado. Aí a outra mulher chegou e falou, ele está morto. Aí a mãe voltou para dentro e disse, acabou com a minha vida, acabou com a minha vida, acabou com tudo. Ela falou, mata até você, que eu estou pronta para matar quem entrar aqui. Aí foi na hora que o meu vizinho da outra rua chegou, conseguiu pegar ela e amarrar e a polícia chegou. Aí foi, pegou ela e carregou. E ela xingando os policiais, rebentando, dando soco nos policiais e carregou. Para esta moradora, a violência é motivo de preocupação. Fico preocupada porque minha filha mora aqui do lado. Eu deixo minha casa lá e venho dormir aqui com minha filha porque já fazia dia que eu via qualquer hora, qualquer instante, acontecer essa tragédia aqui. Porque faz tanto elas ter matado como elas mataram o homem ou elas mesmas se mataram. E quando elas brigavam, elas ficavam, o que tivesse na mão e quem era a pessoa que passava, elas ficavam procurando confusão também. Denise Viana Freitas está presa na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí, à disposição da Justiça. Ela deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil. A pena varia de 15 a 30 anos de prisão. A partir da constatação de todos os indícios contra a mesma, todas as provas contundentes, pela motivação banal, vai ser autuada por homicídio qualificado e ficará à disposição da Polícia, da Justiça. Com edição de Honório Moia e Velton Silva, imagens de Pedro Júnior, reportagens de Rosa Macedo e coordenação de exibição de Telescametá, encerramos mais esta edição do PJ Regional. O nosso boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.